Música Temos sessões de planetário E ali ó, ao lado direito gente, nós temos lá a observação do Sol Dá tempo ainda, dá uma passadinha ali ó Nós temos telescópio para observar o Sol Então vamos logo lá Ah, vamos lá ver o Sol Ah, chegamos no março, eu sempre fiz vim aqui, sempre, sempre, sempre Eu nunca vi, só agora mesmo É, que é pouco divulgada Ah, isso aqui é aqui? Bom dia, eu me sento aqui no Sol É, é aqui A gente pensou a rua, vamos lá, rapidinho Mas tem que olhar aqui, olha aqui Dois telescópios para fazer observação, tá? Esse aqui que não é um telescópio tão óbvio Mas assim, a gente nunca olha diretamente para ele, tá? Porque senão prejudica o olho Então a luz do Sol entra por essa lente E ela bate nesse espelho daqui Pode olhar, tem um espelho aqui Ah, é Você reflete aqui, aí vai para esse outro espelho E sobe, tem mais uma para cima E projeta aqui Tá vendo as nuvens passarem na frente? Parece uma lua, né? Alguém lembra o nome deles? Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qual será esse pequenininho? Ou terra do Acista Azul, né? Alô? Esse é o Sol, né? A barra vai estar na manivela É assim que usa a balestilha? Difícil Achei difícil E tem que estar aqui, ó Entre o horizonte Nossa, é verdade É física, né? Gente, todos os caminholetas acertam a bolinha Não acertou É só É que você botou naquela ponta Essa ponta que não é Interessante Vem daí, Bárbara Aqui o Centro de Tradições Nordestinas Aqui o Centro de Tradições Nordestinas Central do Brasil Central do Brasil Beleza, hein? Daqui a pouquinho, hein, gente? Daqui a pouquinho Aqui em cima do campus Aqui, ó Do meu lado direito Tem aquela escadinha Só subir a escada Nós vamos ver aí Tá? Bonito, né? Não Não parecia Oi É Ó Ah, é É Ó É É É É Deixa eu ir pra lá e não ir pra mim. Deixa eu ir pra lá. Não vai ter assim. Tem da minha drone. Então dá pra chamar ali na competição. Legenda por Sônia Ruberti